O quilombo estava andando em cima do asfalto Foi pra uma lagoa e encontrou um sapo Depois ele viu o humano e percebeu Que quando ele pisou no sapo, o sapo morreu Ele correu muito pra não ser pisado Depois aí ele encontrou um cavalo Ele correu tanto que até encontrou um sapo O gnomo tão cansado foi pra sua casa Foi tomar um banho e achou uma carta Lá dizia que o humano era o caçador Mas o humano caiu porque o gnomo acertou O humano acordou numa cadeira de rodas Em cima do humano tinha uma bigona O humano ficou esmagado e a vingança aconteceu O gnomo vai embora e fingiu que esqueceu